Que mundo tão imenso Minha alma e companhia eu vou querer Alguém sabe quem eu sou Alguém sabe onde estou Alguém sabe o que eu sou Alguém sabe quem eu sou Eu não sei o que fazer Eu não sei o que dizer Eu quisera ter alguém Um amigo junto a mim Minha barriguinha honca E a cada vez pior Quem sabe nesse bosque Saberá o que busco eu Alguém sabe quem eu sou Alguém sabe onde estou Alguém sabe o que eu sou Alguém sabe quem eu sou Alguém sabe quem eu sou Alguém sabe onde estou Alguém sabe o que eu sou Alguém sabe quem eu sou Alguém sabe quem eu sou